Estamos aqui com o meu amigo maravilhoso, esse profissional incrível, João Alexandre Borba. Ó, coach, professor, psicólogo, um psicoterapeuta incrível, especialista em relacionamentos. E eu tô muito feliz, ele já me ajudou muito na vida. Meu sonho é poder fazer terapia com ele, mas somos amigos. Já fui aluna dele, tá? Também tem isso, falamos. Começa a seguir agora o João no Instagram, coloca aqui, tá? O arroba dele. E hoje a gente vai falar sobre... Vítima e responsável. Olha aí, então... Como você vai perceber se você é vítima ou responsável na sua vida? Você tá culpando muito o outro? Sempre o outro tem culpa? É isso? Aham, é isso. É por aí. Por aí? Exatamente. Então fica com a gente até o final. E aí, conta pra gente. Qual a diferença? Primeiro que a vítima, a gente pode pensar assim, que ela tem três características. E normalmente ela tem as três. Toda vítima tem isso. Por exemplo, a primeira dela é a vítima tá sempre reclamando. A vítima é aquela pessoa resmungona que fica olhando sempre pro que falta. Em vez da vítima olhar pro que tem de positivo na vida dela, ela olha pros vãos, pro que que tá faltando. Tipo, você teve um dia maravilhoso lá, passeou lá com a tua namorada, foi incrível. Aí na hora que você tá voltando pra casa, fura o pneu do carro. A vítima vai ser aquela pessoa que vai falar assim, meu dia foi uma droga. Tem gente que eu vou te falar, meu. Porque o pneu do carro furou. Pô, mas o dia foi maravilhoso. Você teve coisas incríveis. Não, mas o pneu furou. Isso sempre acontece comigo. Essa coisa desse olhar de coitado de mim, isso é uma característica da vítima. A segunda característica, eu brinco que é a culpa, é o arremesso da culpa. A vítima, ela pega a culpa e arremessa pro outro. Minha vida não dá certo porque olha o que que a minha mãe fez comigo. Eu não dou sorte no amor porque olha o que que a minha ex causou na minha vida. Entendi. Eu não consigo ter sucesso porque olha a condição que tá o país, olha o que que tá havendo. Tem sempre algo externo à pessoa que ela não consegue se enxergar. Para de ser doida! E o pior que eu acho assim, na minha opinião, é o último item que eu chamo de baú das justificativas. Isso é um inferno, Gisele. Porque é quando a vítima, ela consegue justificar todas as desgraceiras da vida dela. Maravilhoso. É muito ruim isso. Ainda mais se a vítima for uma pessoa muito intelectualizada. Porque aí ela puxa às vezes teorias de filósofos, teorias de psicólogo. Segundo... É a desgraça essa. Aí a culpa é do Saturno, é do Plutão, não é isso? A culpa tá sempre aqui, ó. E aí o Rita... Ah, minha vida não dá certo porque Plutão desalinhou com Saturno. Porque eu sou psiano e psiano vive no mundo da Lua ou sei lá o que é aquilo. Aí a pessoa inventa um monte de loucura pra justificar. E se ela for muito inteligente, a pessoa começa a te provar aquilo. Aí enlouquece o outro. Sabemos. Já passamos. Mas o mais doido, assim, da questão da vítima, que eu vejo é que, assim, a vítima, ela costuma se vangloriar dessas dores. Então é como se ela usasse um escudo. E toda vez que a vida vem e dá um golpe nela, é como se ela falasse assim, tá vendo o que que eu sofro? Mas eu continuo em pé. Tem muitas vítimas que se vangloriam dessa guerra que acontece. Dá dor. Tipo, eu sofro, mas eu sou mais forte. E alimenta uma dor, né? Gosta de repentino. Sim. Isso que é o caos. Porque na hora que ela vira e fala assim, olha só como é que eu tô sofrendo, olha como é que eu sou especial por conta disso. Tem vítimas que elas se consideram muito especiais por conta das pancadas que a vida deu nela. Será que você é assim tão rainha da cocada pra se magoar tanto? Vai pro esquinto dos infernos também. Então ela não consegue se desenvolver como alguém responsável, que é o eixo oposto, que seria a cura da vítima. Lembra que a vítima só reclama? O responsável faz o oposto. Ele tá escolhendo. Não quer dizer que ele vai acertar. Ele é aquele que analisa ele. Ele consegue parar e pensar assim, poxa, olha o que eu fiz de errado. Peraí, eu também causei isso. O que eu posso fazer pra mudar essa situação? Ele traz o foco pra ele. A vítima, ela sofre muito, porque a vítima, ela vive no mesmo lugar. E você quer ver uma coisa? Quando a gente para pra pensar assim, qual que é o oposto de morte? A maioria das pessoas responde que é vida. Mas o oposto de morte não é vida. O oposto de morte é nascimento. Aí você vai falar assim, peraí, se o oposto de morte é nascimento, qual que é o oposto de vida? Paralisação. A vítima vive na paralisação. Ela não muda. Ela fica justificando os erros dela sempre intelectualmente. Então, se encontra alguém que, sei lá, um amigo seu que você não vê há 10 anos, e essa pessoa tá na mesma situação, ela tá na posição de vítima naquela área da vida dela. Sim. Por isso que pra sair de... Aquela manda as mesmas questões e ali... Por isso que é desesperador. E o responsável, ele tem essa capacidade da autoanálise. E a autoanálise que traz força. Porque é quando a gente começa a olhar pra dentro e falar assim, caramba, a vida é minha, a vida passa, a vida é finita. Então, eu tenho que conseguir olhar pro que tá acontecendo comigo e fazer a diferença. Senão, eu vou ficar repetindo o mesmo circuito. Primeira coisa é, a pessoa precisa sair aos poucos pra uma posição de se responsabilizar pela vida dela. Porque a vítima tá num sofrimento muito grande. Mas ela, às vezes, não vê que tá nessa posição de vítima, né? Ela não vê. A maioria das vítimas, elas não tão vendo aquilo. Por quê? Porque elas tão tendo um ganho. Qual ganho que, às vezes, elas tão tendo? Às vezes, elas tão num emprego que é horrível, mas elas pensam assim, é melhor ficar aqui do que sair pro mercado de trabalho e me lascar. Então, ela fica reclamando daquilo, mas ela, às vezes, perde oportunidade de mandar um currículo, às vezes, de conversar com alguém que tem uma rede que possa estar empregando ela em outro lugar. Às vezes, a vítima tá numa situação, num relacionamento que tá ruim. Aí, ela perde a oportunidade, às vezes, de se abrir pra conhecer alguém diferente. Mas, tipo, ah, mas melhor ficar com essa pessoa aqui que não tá legal do que, sei lá, me abrir pro novo. Então, ela tá sempre justificando aquela confusão que tá na vida dela. Por isso que é difícil, até, pra quem é amigo de alguém que tá na posição de vítima, ajudar. Porque, normalmente, os amigos perdem a paciência. Sabe aquela sua prima que liga só pra falar desgraça? Desliga o telefone na cara dela. Começa a ficar, ah, não vou mais te ouvir. Chato, né? Não dá nada. Famoso chato. Famosíssimo chato. Chato, só reclama. É o chato. Então, assim, quando os amigos já tão meio que perdendo a paciência, é porque a pessoa tá muito vitimizada. Ninguém tem paciência comigo. Então, ela precisa de ajuda. Aí é que a hora que a gente mais tem que ajudar o outro. E não virar e parar de estender a mão. Sim. E, normalmente, a pessoa é abandonada. O que também é muito triste, né, quando acontece. Tô com vontade de rir, mas eu sei que acabou. É isso. Então, se você é vítima, você vai ser abandonado. É, você tá lascado. Se você tá se sentindo abandonado, pode ser que você seja uma vítima. Então, tá muito sozinho. Seus amigos não têm tempo pra você. É isso, né? É meio isso. É meio não. É bem isso mesmo. Os amigos vão largando mesmo, porque vão perdendo a paciência. Eu já tô por aqui de vítima. Mas você acha que só se torna responsável, João, através de processo terapêutico ou coach? Precisa de uma ajuda. Algo tem que acontecer na sua vida, né? Uma vontade de se autoconhecer, pra você começar a olhar pra esses pontos. Porque todos nós, em algum momento, seremos ou nos sentiremos vítima. O problema é você estar sempre nessa posição. Você quer ver como é que você acha a área da vida onde você tá sendo vítima? Dá uma olhada assim na sua vida como um todo e procura ver qual área que tá igual há muito tempo. Nessa área, tu tá na posição de vítima. Porque é uma área que ela não muda, ela não se transforma. E a vida precisa de movimento. Que é por isso que o oposto de morte é nascimento. Quando a gente renasce, a gente pula pro novo. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! É onde tem a dor. Perfeito. É isso aí. É onde tá doendo, a pessoa sabe que dói, ela não para de reclamar, mas tá presa ali. É ali que a pessoa tá como vítima. Ó, primeira coisa que a pessoa tem que entender pra ela sair da posição de vítima é se ela continuar repetindo as mesmas atitudes e ações, ela nunca vai mudar. Então ela vai ter que ir pro novo. Que é o desespero da vítima. Então ela vai ter que olhar pra novas atitudes dentro dela, pra pensar assim, como é que eu vou reverter essa situação se eu não mudar a minha ação, minha atitude? Então ela tem que começar a pensar mais sobre ela, se autoanalisar, que é o que o responsável faz. Fia, eu vou dizer uma coisa pra você. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Então o que ela pode fazer, se ela tem amigos queridos, pessoas que dão colo pra ela, ela pode chegar pra um amigo e falar assim, posso ficar com você só reclamando? Mas uma reclamação consciente. Vai, reclama aí! Bom isso, né? Já fiz isso com o Cirne? Já! Já, né, amigo? Sim, reclamar é terapêutico, porque a gente começa a olhar pra dentro. É. Só que às vezes a pessoa tá reclamando, preocupada de estar enchendo o saco do outro. O problema deles é pontuar, né? Falar assim, olha, eu vou reclamar, mas eu preciso disso aqui, mas eu já vou sair disso. É meio isso. É isso, totalmente. Gente, porque aí no que você vai reclamando, você começa a se escutar. O problema é da reclamação que a pessoa não se escuta. Sim, crônica já, né? É. Ela não sai daquele... É uma ladainha mental. Filha, você tem que acordar pra vida. Quando a gente consegue reclamar, mas sentir que tá se ouvindo, a gente para pra entrar num grau de honestidade com a gente. E aí eu vou parar e pensar assim, caramba, isso que eu tô reclamando com a Gisele, caramba, agora eu vou ter que admitir que eu tô escolhendo ficar nessa confusão, que eu tenho uma parcela de responsabilidade. É a hora que vira a chave. É a hora que a pessoa muda. Gente, o Cerny trouxe aqui agora um meme pra gente, que você vai colocar na tela, que eu quero que o João agora diga se isso aqui é ser vítima, entendeu? E como é que resolve essa pessoa. Caraca, muito bom, muito bom. E aí? É com certeza, olha só, embaralha essa porra toda de novo, cara, como se isso aqui é a maior vítima. E a pessoa não quer ver mesmo, né? Ela não quer olhar, não é ela. Quer dizer, o problema é o outro. Ela deve ter perguntado, sei lá, essa mulher deve ter perguntado, fulano me ama? Ele deve ter saído aqui. Não, não ama ela. Não, embaralha essa porra de novo, porque eu tenho que dizer que ele me ama. E aí isso é tão doido que ela não tá parando, nesse exemplo aí que eu criei aqui, pode ser que ela tivesse que parar pra pensar assim, peraí, eu tô tão preocupada se o outro me ama, mas o que que eu sinto? Quais são os sentimentos que eu tenho pelo outro? Eu gosto dessa pessoa? Eu tô com ela porque eu gosto? Se não fica uma coisa... Embaralha aí ver se o outro me ama. A gente é muito louco, cara. O ser humano é muito maluco. E é bem isso que é ser responsável. É deixar de olhar pro outro e olhar pra você. Olhar pra gente quais são as minhas necessidades. Viu? Eu sou responsável. É isso. Então você como responsável vai o quê? Vai comentar aqui. Vai colocar falar mal do ex? Pode. Pode. Terapêutico. Fazer reclamação, pode fazer aqui embaixo. Não precisa falar mal do canal, né? A gente vai ser processado desse jeito. Não. Não, não precisa citar, inventa um outro nome, dá um codinome. Aproveita pra reclamar nos comentários. Deixar suas sugestões também. Não precisa reclamar da gente. Deixa sugestões amorosas, né? Não da gente não. Nos outros pode. Amorosas. Quem é responsável escreve aqui. Sou responsável. Se você se identifica como vítima, coloca sou vítima mesmo. Vou procurar um amigo, um terapeuta ou sei lá, chocolate. Também pode ajudar num momento. Criar um hashtag sou vítima daquela. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. Agora eu tô cheia de responsabilidade.